O que nós gostaríamos é que aquilo que aconteceu há quatro anos e um mês nunca tivesse ocorrido. As vidas que se foram, as 272 joias, infelizmente não voltarão. Mas nós temos de olhar o futuro e estamos tendo aqui hoje a satisfação de anunciarmos esse investimento de R$ 232 milhões, não só em equipamentos, melhorias dessa unidade hospitalar, como também a operação dessa unidade por pelo menos cinco anos, já que parte desse recurso vai ser destinada para que essa operação tenha condição de se manter por esse período.